A CIDADE NO BRASIL Acho que está ali uma arca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh! Como fez isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Me atraso o pai, mais inimigos! Meio! Não posso! Meio! Este foi o último. Estive melhor? Demora mais tempo. Não interessa se só disparas uma vez. Mostre-me controle. Veja isto! Isto! Lee Oh, isto antes era um mercado Os gigantes juntavam-se aqui para negociar com os deuses já há muito tempo Será que Odine alguma vez veio aqui? Ah, vou atravessar a parede! Ali em cima! Ah, vou atravessar a parede! Vamos! Ah, vou atravessar a parede! Mais tempo! Ah, vou atravessar a parede! Ah, não vai! Ah, não vai! Estou exausto. Está a ouvir isto? O que é? Veremos. Não te afastes. O que será? Então vamos direitos à Cantoria Assustadora? Ainda não. Não! 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 Eu ainda não posso! Não! 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 E aí parece que temos de voltar lá acima, mas como? Segue-me! Obrigado. 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 Capaz? Sim. Já vi esta língua antes. Por aqui, outro. Diz que se chama Harangni. A mãe falou-me dele. Um guerreiro gigante feito de pedra. Parece que esteve numa grande batalha. Está lá Odin, Thor e a serpente do mundo. Thor deve ter lhe despedaçado a cabeça. Vê? Mas olhe! O corpo de Harangni esmagou-o. Idiota. É que nem mesmo que me deem melhor para o poder de ver ou de ver... Isto é claro! Grande batalha. Estimulado. Tchau, tchau. O que é aquilo ali? Há pouco, disse que podia haver quem nos tentasse assaltar. Matá-los aí se tentarem. Não os temo. Se encontrarmos alguém, não te meterás. Entendes? Mas... eu já sei lutar. Não te meterás, rapaz. Não menciones mais isto. Não te meterás. Não te meterás. Não te meterás. Não te meterás. Há correntes em ambos os lados? Vamos lá. 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 As... Vamos lá. 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 Tantos mortos. Acha que é seguro entrar? Achas mais seguro ficar cá fora? Oh! O cheiro é este? Agora! São entes de El? Não foram corrompidos. Olha! Alguém acende ao lume! Sigmund, as tuas facas. Tantos dias sem carne. Carne? Espera, nós? Em trás de mim. E se eles se transformarem como os outros? Teremos de os manter vivos. Tiramos-lhes a carne. Um pedaço de cada vez. Esta batalha é só para mim. Ele sabe mais... Não matou o que tem! Ah! Tchau, tchau. 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 Já acabou. Quero sair daqui. Então recompõe-te. Temos de encontrar uma saída. A corrente. Anda. Há sempre uma saída. Há sempre uma saída. Vai atirar corrente. Está bem. Está bem. Atreus. A corrente. A corrente. Certo. Certo. Tão perto. Tão perto do início. Não. Não estou a desistir. Eu consigo. Eu tenho apenas de... Sabe? Recuperar o fogo. Suba. Estou pronto. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?